No vídeo de hoje vou ensinar para vocês um truque para vocês fazerem uma estrutura em alvenaria em formato redondo, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, eu sou o Sérgio Eduardo. Neste canal a construção civil é uma arte. Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Bom, o Daniel está mostrando para vocês aqui a piscina. Temos uma piscina aqui de 4,5 metros de largura por 6 metros de comprimento. Já está preparado os pontos hidráulicos, como vocês viram. E aqui onde eu estou é a prainha. Temos uma prainha aqui com 1,20 metros de largura. Aqui ficou com 3 metros de comprimento. E o que eu preciso passar para vocês, os detalhes, é sobre essa estrutura em arco. Isso daí é uma jacuzzi. Essa jacuzzi aqui, para vocês entenderem, ela é integrada com a piscina. Por que integrada com a piscina? Porque vai trabalhar a mesma água circulando dentro da jacuzzi. Para vocês entenderem, aqui assim, nesse local aqui, está dando para pegar, Daniel? Aqui assim tem esse rebaixo aqui, porque aqui vai ter uma bica. Então essa jacuzzi, ela já vai também fazer função de uma cascata. O que vai acontecer? Quando você ligar a circulação da piscina, você com um registro, você pode estar acionando os bicos de hidromassagem. Quando a água circular, que ela vai puxar pelos ralos de fundo, que é aqueles dois canos que estão lá ao lado daquela escada. Vai puxar pelo ralo de fundo e vai jogar água aqui dentro da jacuzzi pelos bicos. Quando essa água subir, ela vai derramar dentro da piscina em forma de cascata. Então aqui é uma jacuzzi integrada com a piscina. Então vai usar o mesmo motor para estar fazendo a circulação de água. Esse trabalho aqui foi feito todo com o bloco estrutural, vocês estão vendo tudo no sistema agulha. Quando a pessoa fala assim, sistema agulha, porque são blocos vazados em todos os blocos, cheio de concreto. Está vendo? Isso daqui é concreto, então toda essa estrutura aqui, todos esses blocos aqui, estão com concreto. Se eu não estou enganado, em um vídeo, ou não sei, eu acho que deve ter sido no Instagram, Eu fiz um vídeo, teve um comentário que falou, mestre, mas cadê a amarração desses blocos? Você não amarra os blocos estruturais. A amarração deles são barras de aço. Então todas essas fiadas aqui, desde lá de baixo, tem mais ou menos umas 15 fiadas. Todas elas foram passadas barras de aço, fazendo todo o contorno, todo o círculo. Passou duas barras de aço em cada fiada dessa daqui. Então não há necessidade de você amarrar e também nem tem como você amarrar. Então a estrutura aqui, ela está toda travada, com várias barras de aço, desde lá de baixo. Aqui foi concretado, como eu disse, uma massa forte também, uma massa 2x1. É a massa que assentou, que fez essa estrutura de bloco. E aí esses vergalhões aqui, a gente vai definir a altura dessa jacuzzi ainda, porque até aqui ela está dando 1,70m. A única preocupação minha aqui é se de repente uma pessoa com mais de 1,70m foi passar aqui e bater a cabeça no bico que vai ficar aqui. Então eu vou definir ainda com o cliente quanto que eu vou levantar. Talvez eu ainda passe mais uma fiada de bloco aqui e levanto mais um pouco essa boca. Mas isso daí a gente vai ver ainda, tá? Aqui, para nós iniciarmos, eu vou descer aqui, ó. Para nós iniciarmos a estrutura toda aqui que vocês estão vendo, as fiadas de bloco, foi feito aqui, ó, uma concretagem, acertou a terra, socou e aí jogou uma malha dupla aqui, colocou uma malha dupla e concretou. O concreto aqui não foi feito redondo, a gente jogou ele quadrado, partindo lá tem mais ou menos 50cm a mais aqui, desse lado aqui também, certo? Desse lado aqui, porque depois a gente fez este arco que vocês estão vendo aqui com o bloco. A espessura do concreto que está aqui no fundo está com 15cm de espessura, esse fundo de concreto aqui. E aqui assim, vocês podem ver que está apoiado na piscina, está vindo desde lá de baixo, essa parede está apoiada lá na estrutura da piscina lá embaixo, no radier da piscina. E fizemos uma coluna ali e uma coluna aqui. Então essas duas colunas foi só para ligar com a piscina, tem uma coluna aqui, uma coluna ali. Não tem necessidade de fazer mais coluna, por quê? Porque depois aqui dentro, é o que eu vou mostrar para vocês, já vou ensinar vocês a fazerem, vai ter um banco aqui. E este banco ele vai subir aqui 50cm. Então ele já vai ajudar, vamos falar assim, na carga de água, porque vai ter o banco aqui fazendo uma estrutura toda de concreto. Então somente duas, três fiadas aqui vai receber a água. Daqui para baixo é um banco que vai fazer assim. Beleza? Então talvez vocês estão vendo aí, e mais uma vez eu vou frisar, não há necessidade de fazer pilares, porque está todo estruturado, agulhado, todo cheio de concreto, barras de aço dando a volta, desde lá de baixo, tudo bem amarrado. Então aqui está muito bem estruturado essa jacuzzi. O que eu vou passar para vocês aqui? É como vocês fazerem o redondo. Este de fora aqui, não deu tempo de eu mostrar para vocês, mas eu vou mostrar aqui no detalhe o banco. Aí vocês querem saber, mestre, que medida ficou essa jacuzzi de largura? Vai ficar acabado com dois metros. Pegando aqui no raio, da circunferência aqui, dois metros. Está com dois metros e cinco, por quê? Eu quero que fique exatamente com dois metros acabado. Então eu tenho folga aqui para me estar rebocando, para revestir, que ela vai ser revestida de pastilha. Então está com dois metros e cinco. É melhor que fique um pouquinho mais, vai ficar talvez com dois metros e um, dois metros e dois, dependendo da espessura que a gente fazer o reboco aqui. E tem mais, depois eu vou ensinar para vocês como vocês fazerem um reboco em uma estrutura redonda, em uma parede redonda. Se eu tenho aqui dois metros e cinco, o eixo meu é um e dois e meio. Então o que eu fiz? Eu marquei, vocês viram que eu fiz uma simulação com a trena aqui, e esse prego aqui está exatamente no eixo. Esse prego aqui. Está com um e dois e meio. Aí o que eu fiz? Nós batemos um prego aqui. Tem outro truque que eu preciso passar para vocês também, isso daí é muito importante. Vai bater um prego de aço, principalmente num concreto como esse daqui, que está bem forte aqui. Deve estar dando aí um FCK de 350, está bem forte esse concreto aqui. Então até o prego de aço, ele dá um pouco de trabalho para vocês fincarem. Então para não correr risco de vocês bater o prego de aço aqui, ele quebrar, ou então ele dá aquela espirrada e pegar no seu olho ou te machucar, vocês batem ele em cima de uma madeira, aí depois pega lá no concreto. Isso daí é um truque muito importante. Não tem perigo. Qualquer lugar que vocês baterem o prego aqui, vai entrar porque a madeira vai forçar o prego a ficar reto. Caso o prego quebre, ou ele dá aquele balanço, ele quebra e espirra, não vai sair da madeira, lógico. Ele não vai sair da madeira e não vai te machucar. Então isso aqui é muito importante, porque eu já tive notícias de pedreiros que ficaram cegos por estar trabalhando com prego de aço, carpe inteiro, trabalhando com prego nas madeiras, e o prego espirrar e furar o olho da pessoa. Então aqui é uma dica de segurança para vocês. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? Marcar onde vai ser o banco. Então o que vocês estão vendo aqui, vai ter um lugar para a pessoa sentar. Esse banco aqui, eu vou deixar ele com 50 centímetros. 50 centímetros aqui onde a pessoa vai sentar e 50 centímetros de altura. Então vai ficar assim, ó. Desse jeito, ó. Fazendo todo o círculo. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês fazem esse círculo. Um pedaço de arame, fizemos um arco aqui, e um arco mais largo aqui, que é onde eu vou pôr o lápis. Ó. Desse jeito, tá? Aí esse prego aqui, ele está exatamente no eixo. E esse, ó. Tá vendo, ó. Ó a marca do lápis aqui, ó. De 50 centímetros. Então eu deixei esse arame aqui, pegando do eixo do arco aqui, até no eixo onde está o lápis. Também a mesma medida. É... O mesmo... A mesma medida de lá para cá. Um metro aqui também. É, desculpa. Um metro e dois e meio. Pegando no total um, dois e meio, eu deixei aqui com 50, por quê? Quando rebocar aqui desse lado aqui, rebocando lá, então sempre vai ficar sempre na mesma... Vai ficar exatamente na mesma medida. Então eu peguei 50 lá e está sobrando aqui um e cinco. Para depois, na hora que rebocar tudo, vai ficar fechado. Aqui um vão no arco perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou deixar essa treina de lado aqui, ó. Ó, iniciei aqui. E para mim ter certeza que vai ficar perfeito, quando eu chegar com o lápis aqui, vai ter que casar aqui o risco. Tá vendo? Ó onde eu estou começando. Ó. Vamos ver. Ó. Ó. Então ficou aqui um arco perfeito. O que que vai fazer agora? Assentar os blocos, como foi assentado aqui. Vai ser também no sistema agulha. Vai pôr todos os blocos aqui sem massa. Vai marcar os furos, vai marcar os buracos deles, tá? Com o lápis. Aí depois vai furar aqui e pôr vários ferros de pé aqui e vai assentando os blocos. Vai ser no mesmo sistema desse daqui. A gente vai fazer aqui esse fundo. Beleza? Aí depois, no próximo vídeo, eu vou voltar ensinando a fazer todo o acabamento. o arredondo e vou mostrar pra vocês como que ficou esse banco aqui. Então vai ter bastante vídeo ensinando vocês fazerem uma jacuzzi redonda. Beleza? É isso daí. Agradeço vocês que virem esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Amém. Amém. Amém.